Mas só depois de testá-lo com a minha arma secreta. Miguel! Eu queria perguntar-te uma coisa. Diz? Mas tens de ser muito, muito sincero comigo. Tu achas que este biquíni está na moda? É que eu vou à praia este fim de semana. Não sei, é preciso pedir uma opinião. Acho. Acho que está na moda. Espera aí, mas... Quando tu dizes que ele está na moda, queres dizer que ele me fica mesmo bem, bem? Fica-te mesmo, fica-te mesmo bem. Bem. Posso te ajudar em mais alguma coisa? Se calhar podes, olha, eu vou experimentar outros e venho-te aqui pedir a opinião. Tá, eu fico aqui à espera. Até já. Até já.